Gente, eu vou mostrar pra vocês, eu moro aqui, ó Vocês estão vendo onde eu moro aqui? Olha lá, mesa e cadeira de vaso de cagar É, aqui tem tudo E mesa e cadeira de vaso de computador Só que o objetivo meu é isso aqui, ó Eu vou, o ponto de vista aqui, ó Tô arrumando isso aqui, ó Essa é uma máquina de lavar louça, 220 O excessorzinho aqui, ó Tem um excessorzinho aqui, que não tá funcionando Fico obrigado a desmontar todinho É, tá vendo aqui, eu sou obrigado a desmontar todinho Pra ver o que tá acontecendo Aí eu fui abrir aqui agora Molhado, molhou Né É, deve que deixou na chuva Esse negócio não pode água Essa máquina de lavar louça aqui não pode água, né Quer dizer que, ela não trabalha com água Quer dizer que trabalha com água lá dentro Aqui não, a gente pode estar molhado, ó Ó, molhado, ó Cheio de molhado, umedeceu O que que eu vou fazer com ela agora Eu desmontei todinho Pra pegar essa peça aqui, ó Ó, pra pegar essa peça aqui Pra esquentar ela, né Pra ver se eu consigo arrumar ela Se eu consigo dar uma arrumadinha nela Aqui, ó Tá boazinha aqui, ó A luzinha tá vermelhinha A luzinha tá vermelhinha ainda, ó Eu acho que acende Tá vermelha Tem uma vermelha e azul Quatro vermelhos e um azul, né É, verdinha É sinal que tá o que, cara É sinal que tá o que Só que não tá funcionando lá, né Não tem VG aqui não Eu sei que tá tudo o que Porque ela tá no lugar aqui, ó Ela tá no lugar, né Então Aqui, ó Como é que se conserta uma máquina De lavar louça, né Aí eu sou o primeiro Isso aqui, ó Aqui, ó Isso aqui é a bomba, né Aqui é a bombinha, né Que joga água por cima, cara Eu acho que ela joga água por cima Aqui, ó Joga uma pressão violenta, cara E agora essa bomba aqui, ó Ó Vocês podem ver que tá boazinha, ó Tá vendo aqui, né Aí eu vou Eu vou Só por causa disso aqui, rapaz Só por causa disso aqui Que ela não funciona Se colocar isso aqui Ela vai funcionar, né Eu vou dar uma enxugada nela Vou ver se tem algum diodozinho Interrompido, né Aí depois eu vou ligar Vou ligar os fios E o sensorzinho Você pode ver O sensorzinho tá tudo funcionando O sensorzinho aqui, ó Eu liguei ela antes Quando eu liguei ela Antes ela fez assim Um negócio lá dentro Só que ela não ligava Caso é que ela é Quando não tinha energia Ela não ligava Você fazia tudo pra ela Pra ela ligar E ela não ligava É Quando não tinha energia Né Aí depois quando eu liguei a energia Ela funcionou Então, quer dizer que é O que que tá faltando nela, velho Tá faltando a limpeza Limpeza com sabão Sal e queroseno Você joga queroseno E já mete fogo Entendeu Aí você vê que ela não vai funcionar mais Você joga queroseno E mete fogo Com protetorba Porque não compensou mais não, cara Do jeito que tá essa aqui E agora se tiver Pra instalar todo esse fio No lugar aqui Vai ser complicado, cara Mas é fácil, hein, velho É fácil Não é difícil, não É difícil você desmontar ela Porque você não tem nem fenda Pra desmontar Você traz a marreta E meter a marreta aqui E jogar fora Aí sim, tá Aí sim Tá Então É Aqui Aqui na minha propriedade Passou mais de 15 mil pessoas, né Com o maior Reutilizador de resíduos do Brasil Como vocês estão vendo ali Vocês viram ali Mesmo, cadeira e computador E Mesmo, cadeira e computador E Olha lá Olha lá Ali no escritório Você tem um tanco combustível Que é onde eu moro, gente Olha, meu velho Você mora no lugar Meio esculambado, não Meio esculambado, não Moro dentro da mata, cara Eu moro dentro da mata Olha lá Só pneu Tá sendo reutilizado Treino e o pneu lá Mesmo, cadeira e mudou Olha lá Muro de arreina Vocês podem ver lá em cima Muro de arreina Você pode ver lá em cima Ah, é mesmo Então, é o seguinte Mais de 15 mil Pessoa passou na minha propriedade Quero saber a maneira Eu trabalho na floresta Estou mostrando a minha propriedade Banana aqui E como o maior Agricultor com rendibilidade Piquem na área do Brasil também Que é banana Banana, maçã Olha Banana, maçã Não é maçã Então O que acontece E toda a equipe De reportagem do Brasil Inteiro passou aqui E de vários países França, Alemanha É a Inglaterra Estados Unidos Porque eu era o maior gênero Professor Pardal Sentir-se pedindo Não tinha nada Que eu faço Por isso que eu estou Desmontando aqui Ah, mas você entende A eletrônica? Não, eu não entendo não Cara Eu só sei desmontar Desmontar é comigo mesmo Se eu ver que está Meio com problema Meta a marreta E já vai fora Mas toda a reportagem Você vê aqui embaixo Aqui não é O peru Não O nego fala Que é Vai para baixo Você vê logo o peru Não Vocês vão ver A reportagem Do Brasil inteiro Querendo saber A maneira de trabalhar Na floresta Trabalhar na floresta Vocês vão ver Um link aqui embaixo Aqui Você vê aqui embaixo Que aperta Aparece um monte Os vídeos Estão tudo ali Também As principais A reportagem Inclusive falando Sobre aquilo Dentro do Do escritório Dentro do escritório O que tem dentro O museu Com mais de 3 mil Pestas catalogadas Um bondinho na floresta Vocês vão ver tudinho O sanitário compostável Para aproveitar o cocô humano Ah, é para comer o cocô? Não, cara É para aproveitar Nas plantas Fazer um 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 Fazer um Com o pó de cerca Vocês vão ver lá Tá, então Daí eu vou Agora eu vou 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 dar uma cercada nele E colocar de volta E funcionar bem Não funcionar Eu acho que Funcionar Não funcionar mais não Vai funcionar Igual funcionar mais antes Mas não Ah, meu Deus O problema Do Jack É esse aqui Aqui O problema Dele É o estaquinho Aqui Aqui Ah O saquinho Deu O problema Dele É este aqui Mesmo O pendente Aqui I got I got I got Dele 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 Dele